Pessoal, olha o bug do Free Fire, gente. Quem já viu um bug desse? Olha, olha onde é que tá. Eu ia morrer, cara. Cuidado. Eu ia morrer. Olha só, pessoal. Já viu o personagem ficar tão pequenininho assim na tela? Olha aí, olha o monitor aí, ó. Olha o monitor aqui, ó. Tá no emulador. Olha o que vocês verem. O Miguel tá aqui jogando aqui, ó. Olha aí, cara. Olha vocês verem. Olha, debaixo do galpão. Debaixo do mapa, gente. Esse bug é muito... Olha lá. Vocês tão vendo ali, ó? Pô, que perdido. Cadê o moleque? Tá aqui. Ih, tu não dá nem pra ver. Eu não ia morrer, cuidado. Aqui está. É ranqueada? Então, esconde, sai dali. Vai dar uma bobeira aí? Não dá pra fazer nada. Eu só correr e pronto. É. Eita, eu tô vindo me matar. E se mirar com essa melhor, não dá não? Eita, pô, vamos me matar. Bom que dá pra você ver, né? Ih, qual... Morreu. É. Muito louco, gente. Olha aí. Tá. Eita.